Hoje com o pastor Joseph Prince O nosso Jesus é maravilhoso, amém? Cura de câncer, libertação de vício de cigarro Ouvimos testemunhos assim o tempo todo Não só da nossa igreja, mas do mundo inteiro Sabe quando as vozes se levantam Contra esse maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo Não precisa defender os evangelhos Assim como não precisa defender nenhum leão Dos inimigos, deixe que o evangelho se defenda Ouvimos testemunhos de transformação de vidas Casamentos restaurados Pessoas curadas Principalmente pessoas que estão sofrendo com vícios Têm sido libertas de todos os vícios Damos toda a glória a Jesus e ao seu nome Amém? Sabe? Às vezes as pessoas querem esse resultado de evangelista na igreja Eles querem as maravilhas Querem um espetáculo Mas o jeito de Deus com seus filhos É quieto e poderoso Às vezes nem dá pra ver o que está acontecendo Ontem Aconteceu uma manifestação maravilhosa De algo que já tenho orado por um tempo Sabe no meu pescoço aqui Não dá pra ver de onde você está Mas aqueles que estão perto de mim Os pastores Eles sabem que tinha um caroço crescendo Do lado esquerdo do meu pescoço E era algo notável Ficou ali durante muitos anos Certo, não me dava problemas Mas quando eu colocava uma camisa E a camisa passava em cima daquilo Eu ficava pensando naquele negócio Era como uma grande pinta Bem destilada Quem chegou perto de mim já viu isso E recentemente Eu fiquei muito frustrado com isso E eu sei Que o mais fácil seria ir ao doutor E ele removesse isso Mas na verdade eu disse Vou fazer o seguinte Certo caroço seja arrancado pela raiz E seja lançado no mar Em nome de Jesus Eu falei isso durante muitos dias Às vezes na frente da minha esposa Às vezes quando eu estava sozinho Eu disse Eu te amaldiçoo até a raiz Em nome de Jesus Não sei por quantos dias eu fiz isso Certo Mas ontem eu Eu estava dirigindo meu carro Minha esposa do meu lado Ela disse Querido, secou Já estava de um certo tamanho Mas quando secou Ficou tão pequeno E aquilo secou Quando eu toquei Estava com casca Dava pra tirar Mas eu decidi não fazer isso E fui ao Meu lanche Encontrei o pastor Lawrence E mostrei pra ele Que estava seco O caroço Ele foi a última vez Porque chegando à noite Ele caiu Ele caiu à noite Amém E quando caiu Não estava do mesmo tamanho Que estava durante anos Mas ficou tão pequeno Todo seco E eu joguei dentro Do vaso sanitário E recebi uma revelação Da palavra Seja arrancado Pela raiz E seja Lançado Eu não sei onde vai Mas eu sei que De alguma forma Certo Vai ao mar Você pode encontrá-lo Lá no mar, sabe Glória a Deus Ok, igreja Eu não sei onde vai